Lembrando que o comentário dos senhores é de extrema importância para esse canal, inscreva-se, estamos batendo já 5.800 inscritos, olha só que marco extremamente importante Dogezilla sofrendo hater, na verdade desenvolvedor, responsável também pela rede social principal Dogezilla Coin E desenvolvedor fundador do token, 9 zeros, cujo objetivo dele é cortar 9 zeros de 16 zeros de Dogezilla Coin A fala dele, tocante a isso, é o objetivo principal primordial que ele tem para eliminar 9 zeros Porém, será que ele consegue? Dogezilla fez uma movimentação um pouco estranha, mas cheio de projetos anotados O primeiro que a galera está esperando, a efetividade, deu um prazo de até abril, se ele não ficar estendendo essa data Deu uma estendida Na verdade não estendeu em si, porque ele prometeu a versão teste Aí não sei o que aconteceu, parece que desistiu um pouco da versão teste Mas permaneceu ali o projeto Mandou a galera se cadastrar, aí mostrou algumas fotos ali, cumprindo esse projeto Aí parece que com o mercado em baixa ele não quer, ele quer lançar o projeto e ter aquele upgrade gostoso Aquela sensação maravilhosa de mercado em alta, lançamento de projeto Que aí para ele vai ser lua, vai conseguir a confiança de geral Porém, Dogezilla vem enrolando aí, fazendo uma movimentação de solicitar o seu verificado Coisa que nem pode ainda, porque provavelmente é só com 6 meses de existência aí de Insta Aí tem que ver né, em que tempo o Baby Dogecoin está ali Eu acho que talvez o token é de... Ah, mas já está desde agosto, ó Desde agosto, tá bom Tá solicitando aí o seu verificado na conta E até agora nada, o seu exército sempre comentando Primeiro ele usou o próprio exército Diz que o exército estava clonando ele Aí ele solicitou, aí não viu que não deu muito certo Aí usou o exército como apoio Que o exército pediu o apoio do exército Vamos lá, todos os meus titulares Que é o verificado E o episódio de hoje O desenvolvedor fez a mesma coisa aqui, ó Quem mais acha que o Twitter deve praticamente dar o verificado Não só Dogezillacoin como a conta 9 zeros também Mas depois ele complementou essa fala Dizendo que no mínimo aí O Dogezillacoin merece um verificado Lá que tem, tá Um token assim que está sem muita confiança da rapaziada Lá que tem Tem ali um sentimento aí A galera gostando, né Porém, ele sofreu rei ter Muita gente aí É... Reclamou E vocês vão entender Eu estou disposto a ler a reclamação aqui da rapaziada Primeiro, seu exército não reclamou, né Só complementou Sim, é realmente necessário obter o crachá Mas ele deixou claro aqui uma indireta Para a conta oficial Ponto Ou melhor, é ponto Leva tempo para chegar lá Ponto de novo Todo titulado do Dogezillacoin deve apoiar, né Esse tipo de atitude Beleza Agora que o hater vai vir Primeiro aqui reclamou provavelmente da 25% das moedas Que seria queimado, né Em 4 de janeiro Bom, todo início de mês ele Realizava queima Não sei o que aconteceu também Não realizou dessa vez Aqui o FOC falou Uma moeda fraudenta Scan Como se costuma dizer Não viu nenhuma atualização Os tweeters Fantasiosos estão sempre no topo por um tempo E tem mais Tem o Neon Neon falou A medida que o projeto começar a entregar Praticamente o projeto É, o projeto começar a ser bem desenvolvido Ou vir a público Provavelmente vai, né Vai aí Ganhar confiança de geral Mas vamos ler o comentário dele Mesmo com as palavras dele A medida que o projeto começa Se você não vê um progresso Significa simplesmente Que você não fez algo certo Reduza sua oferta E mantenha sua promessa A todos os titulares Caso contrário Esse projeto certamente Retardará o tapete É Bom, vamos entender aqui Spike falou o seguinte Uma conta verificada no Twitter Não aumentará o valor Doisila coin A utilidade da moeda Será o que aumentará O valor O que significa Que você realmente Seguiria com o cofre Etc Isso fará mais Pelo projeto Do que Verificado Em Twitter Selo verificado De puxão de tapete Lento Se está enganando As pessoas Como elas Vão te dar isso Bom dia Se você considera Um homem de palavra Um homem honrado Você prometeu Muitas coisas Muitas e muitas coisas Os projetos queimam E mais Acho que chegou a hora De dar a honra Diz que promete Concordo Ninguém é obrigado Prometer nada Mas quando você Promete ao mínimo No mínimo Você deve entregar As promessas Que você fez Aos seus investidores Irmão Começa a queimar Que toda a comunidade No mundo dos criptos Não ria de nós Que acreditamos em você Honra e orgulho A maior riqueza Opa Já tem um apoiador aí No meio perdido De tantos De tantos Hates Verdadeiro irmão Agora Não É verdadeiro irmão Agora eles riem De nós E dizem que Nós estúpidos Vamos segurar o golpe Espero que o 9-0 Faça do Adzilla Para meme A número 1 Do espaço De cripto Ainda esperando a queima Encerrar o vídeo Porque já está no minuto 7 Para não ficar muito longo Cansativo Para todos vocês Mas o abraço da rapaziada Tem que ter que ter Finalizar no minuto 8 Nando Pereira Um abraço Um abraço ao Cimar Um abraço ao Cimar Nando Pereira Novamente Um abraço Adriano Sempre no finalzinho do vídeo De lei Tem que ter um abraço Para rapaziada Zico Ederson Zico novamente Ederson E um abraço Para Jesse Eu acho que PSG está jogando hoje Tem que ver o jogo Do PSG Nosso querido Neymar Um abraço Josué Um abraço Dia Um abraço Senhor Nando Leal Um abraço André Oliver Lembrando que o comentário Dos senhores É de extrema importância Para esse canal Então não deixe de comentar Os próximos vídeos Beleza? Eu espero você No próximo vídeo Tamo junto É nós Fui!